Vamos adorar essa noite ao Rei dos Reis. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito, assumindo o seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo o avivamento, quando o teu povo orar. Eu vejo um povo eleito, assumindo o seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo o avivamento, quando o teu povo olhar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. O meu coração. O meu coração. Eu vejo o seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo o seu lugar, pra sua fé compartilhar. O meu coração. O meu coração. Abre os meus olhos pra que eu possa ver Com o amor que tens por mim, te amo Quero ser igual a ti Tudo o que sou, tudo o que sou é pra teu louvor Pois contigo vou viver, nascer em mim Declare Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana Osana, Osana, Osana nas alturas, Osana nas alturas, Osana nas alturas, Osana! Osana nas alturas, 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 Os